Com apenas 15 anos eu deixei meus velhos pais Querendo ser boiadeiro, parti sem olhar pra trás Minha mãe ficou chorando num ranchinho lá em Goiás Pedindo a Deus que me olhasse com seus olhos divinais Me ajustei com boiadeiro, 5 anos trabalhei E quando fiz 20 anos, pra rever os pais voltei Eles tinham se mudado, do lugar em que deixei E da nova residência, nem notícia encontrei Então se quer lidar com gado e com 25 anos Tocando grande boiada, eu cruzava o chão goiano Num lugar de estrada funda, meu gado foi estourando E na frente uma pessoa a pé ia caminhando Pra salvar aquele andante dos cascos dos pantaneiros Gritei que se encostassem num barranco bem ligeiro Porém não adiantou, foi seu dia derradeiro Nessa hora no meu rosto, duas lágrimas desceram Quando a boiada passou, dei um grito de aflição Ao ver que era minha mãe, o andante do estradão Já na última agonia, me deu mais uma benção Vi morrer sobre meus braços, minha mãe do coração